O pátio do Centro Educacional Erika de Melo ficou lotado. Muita gente compareceu para prestigiar a festa da instituição. Teve brincadeiras, leilão, comidas típicas e também bazar. Mais uma vez, nós com uma festa muito boa, que a população já está presente. Nós estamos fazendo a apresentação da nossa dança das cadeiras, que está maravilhoso. E a nossa festa tem hoje, show com o Hugo e o Diego, o Hugo e o Fernando, muita comida típica boa. Nós temos o nosso leilão, muita festa, muito forró para hoje. O momento mais aguardado é a dança dos cadeirantes. Quem esteve participando da festa, aprovou a animação. E também a organização. Muito bom, muito legal. Eu participo já há dois anos. Eu, muito bacana, muito legal, muito organizada. Gostei mesmo. O Pablo é aluno da instituição. E ele, muito animado, fala de como a festa é importante para eles. É muito boa, nós vamos começar a dançar agora, mas a semana inteira, essa festa é muito especial para nós. E nós vamos usar a semana inteira e o ano que vem vai ser mais melhor ainda. E nós vamos usar a festa. E nós vamos usar a festa. E nós vamos usar a festa. Obrigado.